Trajado de la coxa, inspiração pros alemão Se subir no morro vai tomar só rajadão A firma não é brinquedo, tá de nove de AK Do outro lado só é bem-vinda, as putas que querem me dar Vai vadia, rebolando na glocada destravada Rebola essa bunda, deixa a minha picar molhada Vai vadia, rebolando na glocada destravada Rebola essa bunda, deixa a minha picar molhada Dá motivo pro alemão, olha de cara fechada Paga simpatia, não conhece a caminhada Se lhe bobear, a caixa vai ser fechada Paga simpatia, não conhece a caminhada Vai vadia, rebolando na glocada destravada Rebola essa bunda, deixa a minha picar molhada Vai vadia, rebolando na glocada destravada Rebola essa bunda, deixa a minha picar molhada Dá motivo pro alemão, olha de cara fechada Paga simpatia, não conhece a caminhada Se lhe bobear, a caixa vai ser fechada Paga simpatia, não conhece a caminhada Paga simpatia, não conhece a caminhada Paga simpatia, não conhece a caminhada Produção do Igor Sancho é de outro planeta, tá? É a das galáxias Vamos assim Paga simpatia Paga simpatia A CIDADE NO BRASIL